Bom, é muito importante que a nossa condição para paralelismo seja uma coisa bem simples, como aquilo que a gente falou aqui agora há pouco, para que na hora que você buscar lá, o que eu tenho que garantir para que as retas sejam paralelas? Tem que ser uma coisa simples para você associar na hora e poder ainda utilizar na resolução de exercícios. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou resolver aqui o exercício da página 54, melhor, o exemplo 1 da página 54, que é um exemplo bem simples mesmo, só para a gente fazer conta e para usar essa condição de paralelismo que a gente acabou de combinar aqui entre nós. Bom, o exemplo 1 diz o seguinte, em cada uma das figuras a seguir, observando os ângulos entre as retas paralelas R e S com a transversal T, calcule as medidas dos ângulos indicados por letras. Então, eu reproduzi as figuras aqui no quadro, são duas figuras. Então, nesse primeiro está pedindo para você encontrar as medidas dos ângulos alfa e beta, que são as letras indicadas na figura do livro, e o segundo está pedindo para determinar o quanto vale x. Bom, o que foi dado no enunciado é que essas retas são paralelas. E é isso que é importante para mim. E como eu quero usar a minha definição de retas paralelas, ou melhor, eu quero usar a minha condição de retas paralelas, eu digo que essas retas vão ser paralelas quando os ângulos alternos internos forem congruentes. Ah, mas eu lembro de ter uma outra condição, que seria os ângulos correspondentes serem congruentes. Você vai ver que uma coisa implica na outra, são equivalentes. Se você quiser usar, ao invés de ângulos alternos internos, usar os ângulos correspondentes, também pode. Mas a gente vai seguir aqui com o que a gente combinou, e chegar às mesmas conclusões que você chegaria se você usasse uma definição equivalente a essa que a gente está usando aqui. Bom, então no meu primeiro caso aqui, as retas R e S, eu botei S e S, mas aqui são R e S. As retas R e S são paralelas. Ora, se elas são paralelas, os ângulos alternos internos são congruentes. Ou seja, se esse ângulo aqui vale 70, esse ângulo aqui é o alterno interno desse de 70, portanto ele também vale 70. Tá? Agora, eu posso encontrar os valores de alfa e beta usando só coisas que a gente já falou. Primeiro, os ângulos opostos pelo vértice, que são alfa e 70, são iguais. E aí, já garanto que alfa é igual a 70 graus. Certo? Note, se você estivesse usando como condição para paralelismo que os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, você já teria isso logo. Esse ângulo é correspondente desse daqui. O correspondente é que eu posso pegar isso aqui e arrastar até aqui. Tá? Bom, então, eu já ganharia direto que o alfa é igual a 70, mas não dá tanto trabalho ver que os ângulos aqui são opostos pelo vértice, portanto eles já têm que ser iguais mesmo. Então, a primeira parte de encontrar, a primeira letra que eu tinha que encontrar ali, já foi. Alfa é igual a 70. A segunda letra vai tão rápido quanto essa primeira, porque esses dois ângulos são ângulos adjacentes e suplementares. Tá? Em outras palavras, eu tenho um ângulo do lado do outro e eles juntos formam um ângulo de meia volta. Tá? Portanto, alfa mais 70, beta mais 70 é igual a 180 graus. Uma outra maneira de eu falar a mesma coisa é dizer que o beta é o suplemento de 70. Beta é o ângulo suplementar de 70. Tá? E o suplementar de 70 vai ser 180 menos 70 igual a 110 graus. E aí eu já tenho aí a minha segunda resposta. Como fazer a segunda parte aqui, o meu segundo exercício? Bom, o que eu preciso é que ângulos ângulos alternos internos sejam iguais, para que essas duas retas sejam paralelas conforme está dizendo no meu enunciado. Ora, mas se esse ângulo é 130, o outro ângulo que é igual a 130 também, porque é alterno interno desse, é esse daqui. esse ângulo também é 130. Por quê? Para que essas duas retas sejam paralelas, esses dois ângulos que são alternos internos têm que ter a mesma medida, têm que ser congruentes. E aí agora ficou bem fácil, porque o X é exatamente o quanto falta para o 130 chegar à meia volta. Ou seja, o X é o suplemento de 130. O X é o quanto falta o 130 para ele chegar a 180. O X é a diferença entre 180 e 130, ou ainda o X é igual a 50 graus. Tá, e a gente está aqui com a nossa resposta bem rapidinho, mas é um exercício importante de você ter feito pelo menos uma vez na vida para nos próximos você já ter, já não ter que ter tantos cuidados assim, ou melhor, não ter que ter tanta preocupação em acertar essa parte básica porque você já fez os exercícios básicos. Tá certo? Bom, já que a gente acabou de resolver um exercício bem simplesinho e tal, que é só fazer algumas pontinhas, agora vamos fazer uma coisa um pouco mais interessante com essas informações que a gente tem até agora. Então, eu vou resolver junto com vocês agora o exemplo 2 que diz o seguinte, na figura a seguir, que é essa que eu reproduzi aqui no quadro, A, F, E e D estão alinhados. A, E, F e D estão alinhados. Tá? É... E A, B e C também estão alinhados. Beleza. As retas C, E e B, F são paralelas? Agora, ele não me falou que as retas são paralelas, tá? Eu teria que, de alguma maneira, chegar à conclusão de que essas retas são ou se essas retas não são paralelas. Tá certo? Vamos ver aí. Bom, se eu lembro bem do que a gente estava conversando, tá? Essas duas retas vão ser paralelas se usando esse ângulo aqui e esse ângulo, bom, deixa eu botar o F um pouco mais pra cima aqui, ele ficaria aqui, ó, forem iguais. É, porque esses são os ângulos alternos internos. Qual outro que eu poderia usar? É, esse daqui é o ângulo de 57 graus. Se eu conseguisse mostrar que esse ângulo aqui é de 57 graus, essas retas são paralelas. Essas retas aqui vão ser paralelas. Por quê? Quando cortadas para uma transversal vão produzir ângulos alternos internos iguais. Tá? Então, segundo a nossa definição é isso que a gente vai fazer. A gente viu que eu poderia substituir a minha definição de os ângulos alternos internos iguais por ângulos correspondentes serem iguais, né? Então, eu poderia muito bem mostrar que acho que é como está descrito aí na sua apostila que ao invés de mostrar que esse daqui também é amarelo eu mostro que esse daqui também é amarelo. Se esses dois ângulos forem iguais e parecem que eles são será que o fato de parecer que são eu posso garantir que eles são? É claro que a resposta é não. Eu tenho que realmente provar que elas são ou que elas não são paralelas. bom vamos então começar a fazer conta eu escolho um caminho para seguir eu posso seguir o caminho que está na apostila de vocês por exemplo o caminho dela é mostrar que esses dois aqui são iguais se você seguir aí direitinho você vai chegar à conclusão que vai chegar com muita facilidade quanto vale a medida desse ângulo e quanto vale a medida desse ângulo alternativamente eu posso tentar provar que esses dois aqui são iguais eu teria que encontrar alguns valores aí que eu consigo não é nada absurdo não mas eu vou seguir o caminho da apostila de vocês porque ele está usando elementos bem fáceis de a gente encontrar para começar eu posso encontrar a medida desse ângulo aqui tá porque o triângulo C E A tem dois ângulos conhecidos tá esses dois ângulos conhecidos são um ângulo de 34 e um ângulo de 55 certo é se eu somar isso aqui com esse ângulo que eu vou chamar de X aqui eu tenho bom é 55 mais 34 dá 89 então X mais 89 é igual a 180 e aí eu chego à conclusão que o X é o suplemento de 89 ou seja X é igual a 91 graus tá que foi acho que foi exatamente como foi feito na apostila de vocês agora eu tenho que ver quanto vale esse ângulo BFA tá se esse ângulo BFA também valer 91 beleza as retas são paralelas tá mas se ele não valer 91 o que eu vou poder garantir eu posso garantir que as retas não são paralelas bom vamos ver como é que vai ficar aí olhando para o triângulo BFD tá eu conheço os ângulos de 57 que é esse daqui e 32 que é esse outro aqui tá e a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus portanto aqui eu tenho aqui eu tenho 57 mais 32 dá 89 somado com esse ângulo aqui que eu vou chamar de Y tá eu vou ter Y mais esse mais esse dá 89 né igual a 180 ou seja o Y é igual a 91 a pessoa pode ficar bem empolgada achando um número igual só que se você olhar bem o X e o Y são iguais o X e o Y são iguais só que o X e o Y não são ângulos alternos internos eles são o que a gente chama de ângulos colaterais internos estão do mesmo lado em relação a reta transversal e estão na região interior das duas retas paralelas então eles são colaterais internos e o que eu preciso ter é que ou os ângulos alternos internos sejam iguais ou os correspondentes iguais nesse caso eu já garanto que os correspondentes não podem ser iguais porque o Y o ângulo que eu estou procurando aqui é o suplemento de Y e o suplemento de Y não é igual a Y quem é o suplemento de Y quem é esse ângulo Z aqui Z vai ser o suplemento de Y se o Y era o suplemento de 89 então o o 91 vai ser desculpa o 89 vai ser o suplemento de 91 tá então Z é igual a 89 graus repetindo aqui se o Y é o suplemento de 89 então 89 é o suplemento de Y que foi o que eu escrevi aqui tá e esse cara eu chamei de Z e aí ó apagando as letrinhas e colocando os números aqui ó que é como tá na apostila isso daqui é 89 e esse daqui igual a 91 os ângulos correspondentes os ângulos correspondentes não são iguais portanto BF e CE não podem ser retas paralelas e essa é a resposta do nosso exercício bom vamos então agora resolver o o exemplo 3 da nossa apostila aqui tá e ele diz o seguinte na figura a seguir a figura foi aqui eu reproduzi aqui tá as retas R e S são paralelas e essa daí é a informação mágica que a gente precisa né porque sabendo que as retas R e S são paralelas se eu tiver R e S cortadas por uma transversal os ângulos alternos internos são congruentes tá então essa informação já vou ressaltar aqui como uma informação bem importante continuar lendo aqui na verdade vou começar a ler porque eu comentei demais na figura a seguir aquela ali as retas R e S são paralelas qual a medida do ângulo X o ângulo X é esse daqui que eu marquei tá aí tá o meu problema né quando eu olho pra minha figura eu tenho as retas R e S que são paralelas porque o enunciado me disse que elas são paralelas só que eu não tenho nenhuma linha transversal as duas o que eu tenho é um pedacinho de uma poligonal um ângulo aqui né um pedaço de ângulo tá e aí a condição que eu tinha pra que elas fossem paralelas tá não pode ser aplicada então esse é o típico exercício que você vai ter que usar um pouco sua criatividade pra resolver é o pra encontrar o valor de X tá bom já que eu quero ter uma reta transversal eu gostaria que eu tivesse uma reta transversal eu posso ou prolongar isso daqui e prolongar isso daqui porque aí eu tenho agora retas transversais duas retas paralelas cortadas por uma transversal tá ou eu posso simplesmente prolongar essa daqui né prolongo essa daqui tá e agora eu tenho as retas R e S cortadas por essa transversal aqui claro que pra qualquer um dos dois funcionaria né claro que funcionaria pra qualquer um dos dois eu poderia prolongar uma parte ou outra parte e também é claro que esse procedimento aqui ele é para essa figura aqui ele não é um procedimento geral tá eu olhei nessa figura o procedimento mais adequado era prolongar um desses lados do ângulo aqui conseguindo portanto que as retas R e S fossem cortadas por uma transversal que eu posso chamar de T por exemplo tá pra outros exercícios talvez isso não dê muito certo se ao invés de ter só um ângulo aqui eu tivesse uma zigue-zague aqui uma poligonal provavelmente não daria tão bom quanto tá dando agora tá mas nesse exercício aqui acho que é um bom procedimento porque agora eu tenho exatamente a figura da onde eu consigo a garantia de que as retas R e S são paralelas ou melhor já que eu tenho a garantia de que R e S são paralelas tá eu posso afirmar que esse ângulo e esse ângulo são congruentes porque eles são ângulos alternos internos tá e quando R e S são paralelas os ângulos alternos internos são congruentes mas esse ângulo aqui é o suplemento de 120 que é 60 tá e portanto esse aqui também é 60 agora ficou bem simples a gente encontrar o que a gente quer né porque esses dois aqui somam 95 esse último ângulo vai ser o quanto falta para chegar a 180 ou seja esse daqui vai ser 85 tá e o X o X vai ser exatamente o suplemento de 85 que é obviamente o número que eu tinha acabado de falar tá então o X vai ser 95 tá e com isso a gente resolveu o nosso exercício tá não é a primeira vez que a gente já encontra o ângulo e aí depois na verdade eu não queria o ângulo eu queria o suplemento dele e quando eu vou ver eu acabei fazendo mais conta do que eu preciso isso tem a ver com um teorema bem importante chamado teorema do ângulo externo que a gente vai falar aí num momento mais oportuno do ângulo externo